Hoje a sítia é nossa, segura o zé que estranha Gravidões é normal, então que os tímpanos aguentem Só segura esse grave que não é novela, puxa o toque, pia Rap, favela e conexão já vai, espaga sangue na batida Hoje a sítia é nossa, segura o zé que estranha Gravidões é normal, então que os tímpanos aguentem Mate, pode tocar de covarde que insiste em ficar nessa parasitagem Todo mundo corre pra render os cash, triunfo pra nós é de prato Esse foi meu pretexto, mas eu saí ileso Mas trouxe os cara preta que incomodou o sossego Eu não mereço, em pleno o meu domingo Tá deitado no meu sofá, lá vem esses meninos Cresci descalço nessa porra, hoje eu tenho naiva A minha mãe me fez um homem e não um covarde Modo noturno, esse é meu mundo, ninguém me segura Eu tô pra game nessa porra e foda-se o Judas Dinheiro é bom, me diz quem não quer Um rabo de saia na BMZ Eu tô no cruz, favela no centro Charopa mesmo, não sei se cê aguenta Se não aguenta, bebe leite, cê já sabe a sigla Coloca o nóis, é combo raro, tem nuvo na pista Hoje a city é nossa, segura os XTN Gravidões é normal, então que os tímpanos aguentem Só segura esse grave que não é novela Rap, favela e conexão já vai esbagaçando na batida Hoje a city é nossa, segura os XTN Gravidões é normal, então que os tímpanos aguentem Mate, pão toca de covarde que insiste em ficar nessa parasitagem Turma corre pra render os cash de triunfo, pra nós é de prate Vergue as taças Faz um brinde nessa noite Barracubanda outra vez Previme house hoje Produto bom, desfaz a nacionalidade Humor, chapô, ficou chinês, mó viagem Rob Marley pra baixar a lupa dos firma Pirinate pra ativar a malícia das minas O maloqueiro fiel, merecedor do seu amor Disposto a ir com você, por onde for De cima das numera, bem vindo a capital Entrada VIP com a mais gata, pra mim é normal A prata fica igual ao aro do civic, então se liga Beijo em favela, lombra, bob abaixa para a brisa Hoje a city é nossa, segura os XTN Gravidões é normal, então que os tímpanos aguentem Mate, pão toca de covarde que insiste ficar nessa parasitagem Tô no corre pra render os cash, triunfo, pra nós é de prate Tô no corre pra render os cash, triunfo, pra nós é de prate Tô no corre pra render os cash, triunfo, pra nós é de prate Tô no corre pra render os cash, triunfo, por onde for fires, triunfo, pra mandem